Olá, belas e belos! Hoje eu vou fazer uma receitinha aqui muito fácil e saudável. É um ótimo pudim fit de chia, é uma ótima opção de café da manhã, café da tarde, sobremesa. Eu tô voltando com muitas receitinhas aqui no canal, então já se inscreve no canal pra conferir as próximas receitas e deixa o seu like. E o melhor é que a gente vai precisar apenas de 3 ingredientes pra fazer essa receita. O ingrediente principal é a semente de chia. Essa sementinha é muito saudável, gente. Ajuda a controlar a diabetes, ajuda a diminuir o peso, também diminui risco de doenças cardiovasculares, evita o envelhecimento precoce, regula o colesterol, fortalece os ossos e outros muitos benefícios. Então bora pra essa receita sem enrolação, uma receita bem rápida. A gente vai começar, claro, primeiramente com a nossa semente de chia. A gente vai precisar de 2 colheres bem cheias, 2 colheres de sopa cheias de sementes de chia. Daí então a gente vai precisar de 200ml de leite vegetal da sua preferência. Pode ser amêndoas, soja, aveia, coco, arroz, realmente o que você preferir. E aqui o terceiro ingrediente, que é uma colher de sopa de mel, que na verdade é opcional, vai realmente de gosto, eu gosto de colocar que dá mais um gostinho. Daí então a gente vai botar todos esses 3 ingredientes num copo, num recipiente transparente, de preferência, pra você ver o que tá acontecendo ali dentro. A gente vai colocar todos eles aqui e a gente vai misturar bem. Colocados todos os ingredientes aqui, a gente vai misturar bem, sem preguiça, gente. Daí então vamos levar pra geladeira. Depois de em torno de 2 horas a gente tira pra dar mais uma mexidinha. Mexe, mexe, mexe. Pode até dar uma esmagadinha assim ó nos cantinhos, sabe? E mistura, mistura, mistura. Depois a gente vai levar pra geladeira novamente e no total vai ficar em torno de 5 a 8 horas na geladeira. E depois de ficar 8 horas na geladeira, essa é a consistência do nosso pudim. Agora eu vou pegar esse recipiente final aqui e eu vou colocar uma camadinha de pudim e mais uma de frutas em cima. A fruta na verdade é opcional e também você pode escolher a fruta que você quiser. Hoje eu vou fazer com blueberries. Amores, esse é o resultado do nosso pudim de chia mega saudável. Façam na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam que eu quero saber, tá ok? Envia esse vídeo pra outras amigas, outros amigos, sei que vão gostar também. Não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal pras próximas receitas. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.